800 alunos já visitaram a Expo Ubra. O evento vai até amanhã no prédio do Ubratec. E já teve gente que decidiu qual carreira seguir. Andréia está se formando no ensino médio e ainda não sabia qual profissão seguir. Na Expo Ubra, ela teve contato com professores e estudantes dos cursos da universidade e decidiu. Vai cursar fotografia. Ela mostra mais do que tem no curso. Ela me ajuda a identificar o que eu estou procurando. Ela me mostrou o que tem na fotografia, né? Para mim, me identificar mesmo se é o mercado de trabalho que eu quero. A Expo Ubra é um dos principais eventos da Ubra. Todos os anos, é na feira de profissões que os futuros universitários podem tirar as dúvidas sobre qual carreira seguir. O jovem, no momento que ele está saindo do primeiro grau ou do segundo grau, é um momento decisivo na vida dele, né? Que ele vai optar pelo resto da vida dele. Então é uma oportunidade dele conhecer de uma melhor forma os cursos que a universidade propõe. A ideia é trazer alunos do ensino fundamental e médio para conhecerem os cursos que a universidade oferece. Na feira, ela vai fazer um papel fundamental no primeiro contato dele com a escolha da profissão futura que ele faz para a sua carreira. Eles mostram para a gente o que realmente tem no curso, né? Nada além e nada menos também. Se você tem alguma sugestão de reportagem, entre em contato com a gente. Mande um e-mail para o jornalismo.com.br Nós também estamos no Facebook. É só procurar por Ubra Notícias. E você também pode nos seguir no Twitter. Arroba Ubra Notícias. Participe! E hoje ficamos por aqui. Nós voltamos amanhã às 10 para 7. Uma boa noite para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho